Lutamos, brigamos, tivemos numa audiência pública, numa comissão mista aqui no Senado com o presidente dos Correios, com a direção do Banco do Brasil, com o TCU, mostrando a importância da manutenção do banco. Felizmente hoje, numa reunião que eu estive com o ministro Kassab e com o endosso do presidente Guilherme Campos e também do Banco do Brasil, resolveram manter os bancos portais. O Banco do Brasil vai pagar até janeiro todo o ônus desse passivo, desse prejuízo. E a partir daí, talvez compartilhar com os próprios Correios. Então eu fico muito feliz, uma bandeira de luta que teve uma repercussão muito grande na economia dos pequenos municípios, porque o aposentado ia se deslocar para um município maior para receber a sua aposentadoria ou a sua pensão e, evidentemente, gastar naquele outro município e não no município que mora. Então foi uma grande decisão. Eu estou muito feliz, os prefeitos estão felizes, mas em cima de tudo os habitantes desses pequenos municípios que iam ter a sua agência do Banco Postal fechada a partir do dia 11 de outubro próximo. Então, parabéns ao povo brasileiro e grato à interveniência do ministro Kassab, do presidente do Correio e da direção do Banco do Brasil.